Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu espero, do fundo do meu coração, que esteja tudo muito bem com vocês, viu? Vamos lá, né, gente? Força, fé e vamos tocando, né? Bora, crianças! Tem vídeo de comprinhas, tem Natura, tem umas comprinhas aqui, e eu gostaria muito de estar aqui compartilhando com vocês, ok? Então, bora lá! Deixa eu começar com um item aqui. Eu comprei, onde vende produtos ortopédicos, essas coisas assim, né? Eu comprei essa balança, ó, mais uma balança, eu já tenho uma, mas eu vou passar pro banheiro do meu filho. Saquinho, né, gente? A gente descarta. Chama Multilaser, ó, ela é assim, deixa eu mostrar assim, ó, Multilaser, tá? Ela custou, meninas, deixa eu ver se tem, acho que aqui, foi R$ 89,90. Ó, eu não sei se vai focar aí, ó, R$ 89,90. Então, eu comprei essa pra pôr no meu banheiro, e a minha que está no meu banheiro, eu vou passar pro banheiro do meu filho, tá? Deixa eu ver aqui, vamos abrir, né? Eu não sei qual é o lado que tá abrindo aqui, mas espera aí que a gente já... Espera só um pouquinho, meninas, que eu tô pegando aqui pra cortar, pra gente poder tirar, né, o lacre. Ela vem com o lacre aqui, olha lá. Ela é bem boa, tá, gente? Ela já tá com pilha, olha, ela vem no saco com bolha. E ela é assim, meninas, ó, ó, e ela é assim, redonda, ó, ela é redonda, de vidro, tá? Ela suporta, acho que até 150, se não me engano, se eu não estou enganada, é 180 quilos, ó, tá aqui, ó, tá? Então, ela já tá com pilha, eu só vou depois acertar direitinho, já tá com pilha, não, ela é bateria, tá? Já tá com bateria, e eu vou deixar essa no meu banheiro, olha, é bem pequenininha, bem delicada, ó, transparente, né, bem bonita, gostei muito. E eu vou deixar essa no meu banheiro, e a outra que eu tenho, muito boa também, muito boa. Até eu comprei essa outra minha balança, eu comprei no Shoptime, quem conhece Shoptime aí, que a gente comprou no telefone e tal, né, ou internet, né, eu comprei no Shoptime, tá? E essa eu comprei aqui, então eu vou testar, e depois eu venho falar pra vocês o que eu achei, né? Deixa eu pôr no chão pra não quebrar, vai só um pouquinho, meninas. Ai, voltei. Então, bora lá, meus amores, tá uma ventaninha, tô achando que vai vir chuva, tá? O tempo tá fechando aqui, mas vamos continuar, né, crianças, bora lá, bora lá. Agora na caixinha aqui, são as coisas que eu comprei, tá? Tá tudo nessa caixa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que foi a moça que colocou pra mim, tá? Eu vou primeiro mostrar o que eu comprei da Natura, tá? Gente, eu comprei da Natura, eu comprei o águas de lavanda, eu comprei do jabuticaba, eu já tenho de violeta, e agora eu comprei o águas de lavanda. O de violeta não é da caixa nova, tá? Ó, a caixinha é linda demais, né, gente? Ó, águas lavanda, ó, muito legal. E eu comprei a válvula também, porque eu não dá pra usar sem válvula, ela é toda lilás por dentro, ó. Ela é toda lilás por dentro, gente, que coisa linda, a caixa é linda e o líquido é lilásinho, ó, bem clarinho, acho que dá pra vocês verem, né? E o cheiro é uma delícia, meninas. Que lavanda gostosa, eu sou apaixonada, essa é a minha queridinha, que é a lavandinha, eu acho que do Boticário. Eu sou apaixonada pelo lavandinha do Boticário, tá, meninas? Gosto muito. Mas essa aqui também é muito gostosa, ó, ela vem assim, né, o vidrinho fica... Pena que quando você põe a válvula, perde a tampinha, né? Mas o propósito, o intuito dessa lavanda é a gente usar assim, né, gente, ó. Ó, tá até espírita. É a gente passar assim, mas, mas, né, eu não gosto não, tá? Eu prefiro a válvula, tá, ó. Aqui tá a válvula, deixa eu mostrar pra vocês, né. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Então vem a válvula e a gente coloca assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra, pra tá, é... Aqui, ó, compartilhando com vocês, ó, fica assim, tá? Aí, ó, ó, que delícia. Sai aquela névoa bem gostosa, gente. Ai, que lavanda boa, meninas, ela é muito gostosa, viu? E a caixinha também da válvula é muito lindinha, né, gente? E a caixinha também é um amor. Pena que eu jogo fora, mas olha a caixa, gente. Como ela é muito bem feita, olha essa caixa. E aqui, ó, ela é maravilhosa, é igual. E por dentro, ó, eu gostei da cor, né, esse lilás da cor da lavanda, né? Representando a lavanda, né? Que delícia, gente. Que delicinha, viu? Então eu comprei, paguei na promoção, tá? Olha, é assim. Bora lá, meninas. Deixa eu colocando aqui dentro. Não tô com pressa não, meninas. Qualquer coisa eu vou dividir o vídeo, tá? Vou dividir porque a gente... Ah, a gente mata a saudade até mais, né? E não precisa correr tanto, né, meus amores? Que aí fica ruim correr demais, né? Bora lá. Eu comprei também um dos batons que está marmorizado. Lápis labial marmorizado. Batom marmorizado. Esse batom é muito lindo, tá, gente? Eu não usei. Usei assim, pro lado oposto dele. Ó, é aquele que vem nessa embalagem lindíssima, né, gente? Olha que embalagem chique. Eu já tenho vários deles. É, preciso fazer um vídeo. Acho que eu vou fazer um vídeo mostrando todos esses batons que eu tenho, tá, menina? Será que eu manchei meu nariz? Não, né? Mostrando todos esses batons que eu tenho, tá, meus amores? Então, ele é essa lindeza que vocês estão vendo aí, ó. Olha que coisa linda, gente. Ele é todo marmorizado mesmo, ó. Que coisa linda, meninas. Deixa eu fazer o swatch aqui e mostrar pra vocês, ó. Ele é essa cor aí, ó. Esse vinho que vocês estão vendo, ó. Agora deu pra ver, ó. Ele é bem escuro. É o vinho mesmo, tá, gente? Só que ele tem todo esse desenho no batom, ó. Marmorizado. Efeito marmorizado no batom, né, gente? Eu comprei só essa cor, tá, meninas? Que essa cor é o vinho entusiasmo, tá? Vinho, chama vinho entusiasmo, tá? E a caixinha também. Olha a caixinha, gente. Que graça. Tudo vermelha, né? Lindo, lindo, lindo. Natura Una. Gente, é lindo. Esses batons são maravilhosos, meus amores. Eu faço assim só pra vocês estarem olhando assim melhor, né? Sem pressa. E o batom, que é essa belezura aí, né? Belezura mesmo, ó. Belezura. Amei, gente. Eu não sei os valores, porque eu paguei tudo junto, tá, gente? É, me perdoem aí, mas eu paguei tudo, tudo eu paguei junto. Gente, tá calor, tá calor, lor, lor. Meu Deus, deixa eu lá colar o ventilador, porque se... Voltei, lindezas. Nossa, tá muito quente, gente. Aqui tá muito quente. Mas vamos lá, vamos continuar. Comprei esse caiaque pulso pro meu filho. Ó, caiaque pulso. Comprei pro meu filho mais velho. Comprei pra ele. Ele gosta muito do caiaque. Eu vou mostrar... É... Eu vou mostrar, sei lá, gente. Eu falo muito compartilhar, né? Porque a gente tá compartilhando coisas legais, né, gente? Então, ó, eu comprei ele. Ele é azul, tá vendo? Esse frasco azul lindíssimo, gente. Olha que azul lindo. Olha que frasco azul mais lindo. Tem um cheiro muito fresco. Gente, ele é bem... Vou passar um pouquinho aqui. Nossa, ele é muito fresco. Ele tem cheiro de limão. Eu sinto limão nele, sabe? Tem um pouquinho do limão. Ele tem ervas. Ele é muito fresquinho, gente. Pro calor é uma maravilha, ó. Ele é azul. Ai, que lindo. Achei lindo esse caiaque pulso, gente. Então, eu comprei pra ele. Ele gosta muito de perfume fresco, sabe, gente? Ele gosta demais de perfume bem fresco. E esse é bem fresco mesmo. Bem gostoso. Caiaque pulso, ó. Essa embalagem é lindíssima, né, gente? Então, eu comprei esse caiaque pulso. E bora lá. Comprei dois esmaltes, gente. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Olha o papelzinho que vem de esmalte. Eu comprei esse aqui, que é o Entrega, ó. Entrega. É dessa coleção aqui dos vermelhos. Saiu agora, tá, gente? Dessa mesma coleção, Natura Una, né? Dos vermelhos. Ó. Eu comprei o Entrega, que ele é... Essa cor que vocês estão vendo aí mesmo, ó. Ele é um vinho. Eu achei ele muito parecido, gente, com flores. Eu tenho, acho que o Flores. Eu achei, me parece que ele é bem parecido com o Flores, tá? Então, eu comprei esse aqui, que ele chama Entrega. Ó, o nome tá ali, ó. Entrega. E comprei esse que eu achei lindíssimo. Eu não sei se vai pegar aí, ó. Vocês estão vendo aí que ele tem umas partículas furta-cor? Ó, gente. Vocês estão vendo aí, ó? Dá pra ver, ó. Acho que agora vocês pegaram aí. Legal pra ver, né, ó. Ele tem uns brilhos, a coisa mais linda. Conforme você mexe no vidro, ele tem uns brilhos. Deixa eu ver se tá chovendo já, gente. Acho que não. Esse aqui chama Bem Estar. Esse eu gostei mais, tá, gente? Ó, Bem Estar. Vocês estão vendo os brilhos aí, ó? Meio azulado. Acho que dá pra vocês verem, ó. Deu bem legal pra ver, né, gente? Ó. E ele chama Bem Estar, tá? Esse eu gostei. Esse eu achei ele muito parecido, tá, gente? Ele é lindo também, mas ele é bem parecido. São diferentes, né, ó. Tá vendo? Então eu comprei dessa nova coleção que saiu agora, né? Só não comprei o vermelho aberto, porque eu acho que ele parece muito com o número 1. Aquele número 1 vermelho e número 1, tá, gente? Aquele vermelho bem tomate, assim, sabe? Eu comprei ele, eu tenho. E como eu já tinha, eu falei, eu não vou comprar outro, né? Porque é muito próximo, eu achei bem próximo, tá? Então bora lá, crianças. Comprei também mais um refil desse shampoo, é, quimicamente danificados, ó. Shampoo quimicamente danificados, ó, gente, da Natura. Muito bom, aquela biotecnologia proteia. Gente, eu sou apaixonada por essa linha da Natura. É, tanto pro cabelo seco, quanto para o quimicamente danificados, tá, gente? Maravilhoso, ele tá, ó, ele custou 21, tá aqui, ó, 21 e eu comprei, amei, gente. Eu já não fico sem, o shampoo a gente usa mais do que o condicionador. Eu, pelo menos, sou assim aqui, tá? Eu uso mais shampoo. Aí, meninas, veio, né, veio. O meu, tava louca por ele, que é o hoje feminino. Gente, vamos tirar do plástico, vamos? Ah, merece, né, meus amores, ó. O plástico muito bem. A caixa dourada, um dourado bem lindo, ó. Uma caixa dourada bem bonita, tá, meninas, ó. E ele, ele tem, então vamos lá, a combinação das notas. As notas delicadas de rosa e lavanda, com a surpresa boa de um toque cítrico, cítrico de bergamota. É uma fragrância única que traduz o seu presente, hoje é para você. Então, assim, gente, esse perfume é um perfume das antigas, né, que a Natura está trazendo aí. E a gente tá muito grata, né, porque, gente, eu tarô, eu peguei. Eu peguei vários, eu preciso até fazer um vídeo pra estar compartilhando com vocês com mais calma. Eu guardei o último que eu comprei agora, eu quero também fazer uma resenha, porque eu não sei falar sobre perfumes. Mas pra mim, falar o que eu acho do perfume, o que eu senti pra vocês, tá, meninas? Esse aqui, olha que lindo o vidro, gente, olha eu lá. Escrito hoje. Espera só um pouquinho, meninas. Eu tô com a dourada, porque eu tô aqui, eu tô com a porta aberta, se começar a chover. Então, ele é o hoje, tá, meus amores, deixa eu passar pra cá, porque eu já tô meio, tô meio... Nossa, que delícia, gente, ele tem uma saída mesmo, eu sinto rosas, realmente... Eu sinto rosa nele, tem rosa mesmo. Só, 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 só tá falando de novo. É a rosa e lavanda. Ai, gente, que delícia, que delícia, meu Deus, que perfume, que lá, que perfume, gente. Que delícia, meninas. Um frasco bem legal, né, você faz assim pra fechá-lo, tá? E é o hoje, feminino, e tem o masculino também, né, gente? Mas eu comprei aí o feminino, tá, meninas? E depois eu venho também pra falar, todas a... Nessa coleção dos meus perfumes mais assim... Que eu tenho mais carinho, que eu sou apaixonada e que me faz, que traz lembranças e que voltaram e que muitas de nós ficam doidas quando voltam essas coisas que a gente usou há anos atrás, né, gente? Maravilhoso, gente, que floral chique, é um perfume chique, sabe? É um perfume que você toma banho, você passar, nossa, gente, você sai deixando rastro, viu? Pode ter certeza disso. Ele é fresco, muito fresco, como diz aqui, é um perfume fresco, tá, gente? Eu senti ele bem fresco, tem a lavanda e o cítrico da bergamota. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Nossa, apaixonada, gente. Comprei mesmo. E comprei dois queridinhos aí que eu já tava louca, louca por isso aqui, porque não veio da outra vez que eu pedi, eu fiquei desesperada que eu não achei mais. E aí a dona Natura fez o favor, maravilhoso, né, de novamente colocar essa paleta que eu estou maravilhada. Esse aqui é o estojo, tá, gente? Tá escrito aqui, ó. Estojo de maquiagem, ó. Estojo de maquiagem, ele vem muito bem, ó, com aquela dupla, dupla não, né, gente? Só tem um aqui, mas bem feitinho. Acho que é aqui que tem a dupla camada, se não me engano, tá? Mas ele vem dentro dessa caixinha Una, que a gente adora, né, gente? Olha que lindo. E ele é assim, eu tô olhando, tá, meninas? Se não, eu vou pausar o vídeo. Ó, meus amores, vem com o espelho. Ali tem, eu não vou nem poder levantar muito, porque fiz uns 80 graus ali, gente, ó. Então, meus amores, ó, vem assim, ó, só pra vocês verem, ó. Um espelho, né? E essa belezura tá aqui, nessa caixa mais linda, vermelha, né, gente? Toda essa coleção vermelha da Natura Una, que é essa belezura. Gente, chega e dá um... Ai, gente, chega e suspirar, né, gente? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Ele vem nesse estojinho de plástico. Quem não quer comprar o estojo, gente, nem precisa, porque ele vem tão bem aqui, ó. Esse que eu falei pra você, que ele vem com uma dupla, ó. Tá vendo aí, meninas, ó? Ele não tem como quebrar, gente. Vem muito bem embalado, tá? E aí, pra você guardar também, se você vai guardar numa gaveta, que só você usa e tal, até pra uma viagem, guarda a caixinha pra levar na viagem. Então, eu não vejo necessidade. Mas a gente gosta, né, gente? Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. Deixa eu segurar assim pra não cair, né, gente? Aí, eu vou tirar daqui, senão eu vou fazer arte, meninas. Ó. Ó, meus amores, que coisa linda. Ele vem um... Pra iluminar. Olha, gente. Olha isso. Põe o dedão, gente. Eu queria pôr o dedão, porque eu queria ainda fazer fotos, sabe? Mas é lindo, gente. Ó. Como ele é lindo, 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 gente. Deixa eu colocar mistojo pra mostrar pra vocês, meus amores. Pera aí, só um pouquinho. Ó. Eu vou colocar mistojinho aqui pra mostrar pra vocês como é que ele vai ficar, tá? Não, acho que eu fiz errado. Aí, tem que dar o encaixe, tá, gente? Ó, meus amores, é assim, ó. Olha que lindo, meninas. Que coisa linda. Nossa, eu tava louca por essas sombras. Pera aí, meus amores, eu já volto. Ai, voltei, meus amores. Começou a chover, tá choviscando. Acho que vocês vão escutar um barulhinho de chuva. E minhas lindezas do meu coração. Eu vou dividir o vídeo em dois, duas partes. Que é pra a gente poder tá falando melhor, vendo melhor, né? E sem muita pressa, né? Eu tô um pouco assim, sabe? Eu tô priorizando muito pra fazer as coisas com mais calma. Pra não correr tanto, né, gente? Eu subi a escada correndo, tá, gente? Eita! Sobe e desce o dia inteiro. Exercício fazendo aí, né? Sem querer. Gente, o batom meu de hoje é esse aqui. Que ele é o Mate de Amor da Jasmine. Ele é muito lindo, gente. Ele é um batom mate, mas bem bonito, assim. Bem confortável, ó. Essa cor que vocês estão vendo aí. Deixa eu passar aqui. Ó. É essa cor aqui, ó. Muito lindo. Deixa eu fazer assim. Que acho que dá... Olha, o pincel dele é bem legal, meninas, ó. É uma cor... É uma cor carne, assim, sabe? Muito lindo, gente. Tipo... Ó, dá pra ouvir, né? Esse outro, ele é bem forte, tá, gente? Só pra completar aqui, pra ser bem precisa. Ele é bem forte. É que eu passei um pouquinho, ó. E ele já tinha saído. Esse aqui é o da Natura. É esse aqui, tá? E esse aqui é o da Jasmine, tá? Então, meus amores, foram essas as minhas comprinhas da Natura. Olha que lindo que fica o jogo, meninas. Só pra estar compartilhando com vocês. Olha que lindo. Olha, olá. Fica muito lindo o joguinho, né? E... Eu, a Biju da Vez, eu tô com esse brinquinho de Madre Pérola. Deixa eu compartilhar com vocês. Porque as meninas umas tão falando pra mim da Biju da Vez, da palavra da vez, que eu também falava. Acabei deixando, né, gente? Olha que lindo, meus amores. Olha que lindo. Ele é muito lindo, esse brinco. Eu sou apaixonada por ele. Tem uns brinco que eu tenho um carinho muito grande. Umas Bijus, né, gente? Que eu tenho um carinho muito grande. Esse é um deles, tá? E o anel é esse aqui, com essa pedrinha verde, ó. É a Biju da Vez de hoje, tá? E vai estar tudo repetido aí, porque eu vou fazer a segunda parte com a mesma coisa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E se cuidem aí. Vamos nos cuidar, né? Ter muita fé e ter calma, né? Agora a gente precisa ter muita calma, né? E a gente vai se vendo aí, ok? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.